A paróquia Nossa Senhora da Penha fica em Jaraguá, no estado de Goiás, cidade com 46 mil habitantes. Em 2023 completa 190 anos de sua existência. A atual estrutura da igreja foi fundada em dezembro de 2003, em estilo neoclássico com traços góticos, diferenciando de igrejas diversas na região com a arquitetura mais simples que representa o barroco goiano. Já foi demolida e reconstruída algumas vezes. A cidade de Jaraguá nasceu da busca das riquezas minerais do rico solo goiano em tempos em que ainda se usava mão de obra escrava. A Serra do Jaraguá também é conhecida por fazer parte do circuito nacional do campeonato de parapente. Suas correntes de ar são consideradas como uma das melhores do Brasil para a prática desse esporte.